O Ivo consegue limpar a relva e recolher as folhas em 5 horas. O Tiago consegue limpar o mesmo relevado e recolher as folhas em 3 horas. Se trabalharem juntos, quanto tempo demorarão para limpar o relevado e recolher as folhas? Vamos pensar nisto um bocadinho. O Ivo consegue limpar a relva e recolher as folhas em 5 horas. Vamos usar I para Ivo. I para Ivo, ele consegue limpar um relevado em 5 horas. Ele consegue limpar um relevado em 5 horas. Também podíamos ter escrito isto como 5 horas por relevado. Já vão perceber que escrevê-lo assim é mais útil porque permite-nos pensar em termos de velocidade. Isto é o mesmo que 1 sobre 5 relevados por hora. Ou 1 quinto de relevado por hora. É a velocidade com que o Ivo consegue limpar este relevado. 1 quinto de relevado por hora. Agora vamos fazer o mesmo para o Tiago. Na realidade, isto não devia ser plural. 1 quinto de relevados. 1 quinto de relevado. Deixem-me apagar este S aqui. 1 quinto de relevado por hora. Agora vamos fazer o mesmo para o Tiago. O Tiago consegue limpar o mesmo relevado e retirar as folhas em 3 horas. Para o Tiago, o Tiago consegue limpar o relevado em 3 horas. Ou se quisermos escrevê-lo como uma velocidade, dizemos que é 1 terço de relevado por hora. Agora vamos pensar em quanto será a velocidade combinada. Vamos supor que temos o Ivo mais o Tiago. Ivo mais Tiago. E vamos ver quanto é a velocidade dos dois juntos. Perguntam-nos quanto tempo eles levarão a limpar o relevado e a recolher as folhas se trabalharem em conjunto. Vamos assumir que Ti é o tempo que levam a fazê-los juntos. Ou seja, Ti é o tempo que levam a fazê-los juntos. Então, se Ti é o tempo que levam a fazê-los juntos, podemos dizer que em conjunto eles conseguem limpar um relevado em cada Ti horas. Ou se escrevermos como uma velocidade, a velocidade dos dois em conjunto é 1 sobre Ti elevados por hora. 1 sobre Ti elevados por hora. 1 sobre T de relevado por hora. Aqui temos a velocidade do Ivo e a velocidade do Tiago. A velocidade dos dois em conjunto é a soma das velocidades de cada um deles. Se um consegue fazer 1 quinto de relevado por hora e o outro consegue fazer 1 terço de relevado por hora, em conjunto vão conseguir fazer 1 quinto de relevado por hora mais 1 terço de relevado por hora. Porque numa hora este limpa 1 quinto e este limpa 1 terço. E por isso somamos os dois para sabermos quando conseguem limpar os dois juntos numa hora. Então, a velocidade dos dois em conjunto vai ser 1 quinto de relevado por hora. Não vou escrever as unidades porque é redundante. 1 quinto de relevado por hora. Posso escrever isto aqui. Mais 1 terço de relevado por hora do Tiago. 1 terço de relevado por hora do Tiago. E isto vai ser igual ao total, que é 1 sobre T relevados por hora. E assim saberemos qual o total de horas que eles levarão a limpar o relevado. Para descobrirmos isso, só temos de somar 1 terço a 1 quinto. Temos um denominador comum que é igual a 15. Por isso, isto é o mesmo que 3 sobre 15 mais 5 sobre 15. Vai ser igual a 1 sobre T. Como temos um denominador comum, somamos 3 mais 5, que dá 8. Então, isto vai ser 8 sobre 15. Vou parar aqui. 3 mais 5 é 8 sobre 15, igual a 1 sobre T. Se quiserem resolver em ordem a T, basta multiplicarem pelo inverso de cada lado. Se invertermos o lado esquerdo, ficamos com 15 sobre 8. E se invertermos o lado direito, ficamos com T sobre 1, que é só T. Eles vão demorar 15 sobre 8 horas a limpar o relevado. E se quisermos pensar nisto, de forma a que seja mais fácil compreender o valor, 15 sobre 8, T é igual a 15 sobre 8 horas. Deveria dizer 15 sobre 8 horas por relevado. Aqui temos sempre relevado por hora. Isto é relevado por hora. Quando o invertemos, obtemos horas por relevado, que é exatamente o que queremos saber. 15 sobre 8 é o mesmo que 1 e 7 oitavos de uma hora. E 7 oitavos de uma hora, podemos usar a calculadora. Se temos 60 minutos numa hora, vezes 7 oitavos, obtemos 52,5 minutos. Isto é igual à nossa resposta. Juntos, eles levarão 1 hora e 52,5 minutos por relevado. Ou para este relevado em particular. Espero que tenham achado isto útil. Tchau. Tchau. Obrigado.